Como te tocar com o som da minha voz? Como te atrair se sou tão pecador? Eu quero subir onde tu estás Desceste por mim e te entregaste Como ouvir quem não consegue mais orar? Como perdoar quem tanto já errou? Eu quero subir onde tu estás Desceste por mim e te entregaste Sei que tu és minha força e eu te entrego minhas fraquezas Oh Senhor, Senhor Mesmo sendo imperfeito Teu amor é tão perfeito Me tocou Me mudou Como te tocar com o som da minha voz? Como te atrair se sou tão pecador? Eu quero subir onde tu estás Desceste por mim e te entregaste Como ouvir quem não consegue mais orar? Como perdoar quem tanto já errou? Eu quero subir onde tu estás Desceste por mim e te entregaste Sei que tu és minha força e eu te entregaste Sei que tu és minha força e eu te entrego minhas fraquezas Oh Senhor Oh Senhor Oh Senhor 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 Meu Deus Me acendo E eu te entregaste O teu amor é tão perfeito Me tocou Me mudou Sei que tu és meu amor Sei que tu és minha força e eu te entregaste Minha fraqueza Minha fraqueza Oh Senhor Oh Senhor Oh Senhor Oh Senhor Meu Deus Meu Deus E eu te entregaste O teu amor é tão perfeito Me tocou Me mudou Quando estou fraco É rico Sou forte Quando estou fraco É rico Sou forte Quando estou fraco É rico Quando estou fraco é aí que sou forte Quando estou fraco é aí que sou forte Quando estou fraco é aí que sou forte Sei que tu és minha força e eu Te entrego minhas fraquezas Oh Senhor, meu Senhor Mesmo sendo imperfeito teu Amor é tão perfeito Me tocou, me mudou Amor é tão perfeito Amor é tão perfeito Amor é tão perfeito Amor é tão perfeito